É uma noite fria e escura, todo mundo liga pra L'Oreal Menos a vitamina color, ninguém fala dela Mas eu vou te amar até o final Aí eu devo estar muito fumada no orégano Porque são quase 4 horas da manhã e eu tô resenhando aqui pra vocês A linha Vitaminocol de L'Oreal Porque ninguém fala dela, ninguém se preocupa por ela Mas eu, eu tô aqui pra provar que eu amo essa linha E que ela tem que ser mais reconhecida do que ela é Porque ela é sensacional Então hoje eu resenho pra vocês uma das linhas mais esquecidas da L'Oreal Mas que fazem, gente, assim, um tratamento simplesmente perfeito Pra cabelos coloridos, pois é Ela tem a proposta de prolongar por até 8 semanas a cor do seu cabelo E o cabelo vai ficar realmente muito vibrante Pra você que usa coloração com amônia, com água oxigenada Pra você que usa apenas tonalizante ou máscara pigmentante Fantasia, assim como eu Uso aqui na franja do meu cabelo essa linha pra você Então vem que hoje a resenha tá sensacional Já deixa o like Da brilhosidade Olá! Pessoas brilhosas, malemolentes e esquecidas Sejam bem-vindos de volta Welcome back to meu, seu nosso... Se alguém esqueceu de você Não se sinta uma péssima pessoa A gente te ama, tá? Eu tô aqui por você Eu tô aqui por Vitamina Color Eu tô aqui por todas as pessoas esquecidas E largadas com uma Vitamina Color Essa linha que merece ter mais reconhecimento Então é o seguinte, Jess A linha tem um finalizador que é tão maravilhoso É 10 em 1, é simplesmente perfeito Então bora lá Pra que que serve a linha Vitamina Color Resveratrol de L'Oreal Professional? Porque você vale seu money Uma das linhas mais antigas de L'Oreal pra cabelos coloridos Ela fala que Vitamina Color possui o Resveratrol Que é um polifenol extraído da pele da uva Conhecida por suas propriedades antioxidantes Ajuda a proteger o cabelo contra os radicais livres Como o estresse oxidativo e os raios UV Responsáveis pela degradação da cor E o resultado é um cabelo super nutrido Macio, protegido, brilhante, sedoso, maravilhoso, gostoso E com a cor prolongada Então essa linha ela conta com dois shampoos E olha gente, que é bem difícil achar Eu lembro que eu comprei a minha na Ela Usa Tem mais de um ano aí Acho que tem mais Acho que vai completar já dois anos Quando a L'Oreal resolveu modificar todas as embalagens Eu falei, dessa vez eu vou comprar A Vitamina Color pra resenhar pra vocês E mesmo assim ainda não comprei o condicionador E eu acho que eu vou comprar porque a linha é muito boa E tem ainda um outro shampoo Então esse shampoo aqui que eu tenho Ele é o shampoo que contém o sulfactante forte Só de um laurete sulfate Mas tem um shampoo de limpeza suave Isso é bem legal Pra um couro cabeludo mais seco Pra quem sente que perde muito fácil A pigmentação dos cabelos Tonalizante ou a sua coloração fantasia Geralmente essa pigmentação ela vai embora Com esses tonalizantes Que ficam ali somente sobre a cutícula Geralmente tintas que usam ali Água oxigenada e amônia Elas vão diretamente no córtex Então elas fixam muito mais Então aí você pode usar o shampoo da sua querência Que tá tudo certo Na hora que tiver que desbotar, vai desbotar Mas geralmente tonalizantes Máscaras pigmentantes Principalmente a coloração fantasia Ela vai embora muito rápido Com o sulfato forte E é bem difícil gente A gente ter ali um controle Às vezes você usa muito shampoo de limpeza suave Pra que essa tinta não vá embora Por outro lado você tem um cabelo pesado Enrijecido, sem vida Então assim, eu prefiro que a minha cor desbote Eu prefiro mesmo, não tem problema Mas eu gosto do meu cabelo com aspecto sedoso, leve Mas gente, é uma escolha tá Eu não tô aqui pra ditar regra pra ninguém É você que vai escolher Mas é uma coisa muito difícil Eu sei porque assim Eu fui colorida mais de 15 anos na minha vida Então é uma coisa que é realmente muito difícil Hoje, como é somente a franja É mais fácil Mas se fosse o cabelo todo descolorido Aí eu acho que eu teria que repensar O uso aí do shampoo com sulfato forte Então o shampoo que eu tenho Ele é um shampoo maravilhoso É o shampoo que faz uma limpeza gostosa Eu sinto que ele limpa Ele hidrata E ele não deixa o cabelo ressecado E a coloração dele é linda Ele é um rosinha Mas ele tem um brilhinho, gente E que espuma deliciosa Aliás, a fragrância dessa linha Ela combina total com a embalagem Você vê essa embalagem rosinha clara De decorar penteadeira E você pensa assim Gente, deve ter um cheirinho de iogurte Um cheirinho frutado, floral Bem delicioso, suave Acertou É essa fragrância que tem, sabe? Eu sinto um ácido de iogurte no fundo Eu sinto um frutado Um floral, mas super delicado Combina demais com a identidade visual dessa linha E esse shampoo é maravilhoso Escandaloso Ele faz muita espuma Ele é um shampoo hidratante Ele é delicioso Aqui ele contém Além do sulfactante forte Encontramos Dimeticone Amodimeticone Que vão trazer esse sensorial De um cabelo bem sedoso Macio Encontramos também a glicerina Que puxa hidratação para os nossos fios Encontramos o ácido salicílico Que é excelente para trazer limpeza profunda Para o nosso couro cabeludo Encontramos também a niacinamida Responsável por trazer nutrição também Para os fios e para o couro cabeludo Então é um shampoo que para mim Ele tem um resultado bem hidratante Depois do shampoo A marca indica aí algumas opções Você pode seguir para o condicionador Que é da Bisnaga Rosa Que eu não tenho Mas pretendo adquirir em breve Porque essa linha é muito boa Para a máscara de tratamento Que é deliciosa Que tem uma textura ali Bem gelatinosa gostosinha Ou para uso profissional O Acid Sealer O Acid Sealer Gente Acidic Sealer Ele nada mais é Do que um acidificante Que pode ser utilizado aí No lugar da máscara de tratamento Ou em conjunto também Para trazer esse selamento de cutículas E fixação da cor Vocês já viram esse tipo de tratamento Em Red Que tem querastase também Na linha Croma Absolu Mas esse tratamento aqui Antes ele era comercializado Dentro da linha de tratamento Agora ele tem uma embalagem nova E ele está somente No uso do profissional Eu tenho a versão antiga Eu não comprei o da embalagem nova Mas é um tratamento maravilhoso Porque ele traz um selamento Nos fios Gente O cabelo fica tão selado Então se você busca Fixação da sua cor Se o seu cabelo desbota Com muita facilidade Se você faz natação Assim como eu E você pinta também O seu cabelo Porque o cloro Ele arregaça com o cabelo Ele arregaça com a tinta do cabelo também Então é eu pintar o cabelo Eu entrar na piscina com cloro A franja fica verdinha na hora A tinta vai embora Então esse tratamento aqui Ele é essencial E como é que ele funciona? A gente aplica com o cabelo úmido mesmo E aí ele vai formando um cremezinho Passou ali alguns segundinhos E você enxágua Ele fala aqui Que você pode usar Após a sua coloração Ou você pode alternar aí Com a máscara de tratamento Eu gosto de fazer o combo Eu gosto de utilizar ele Sem enxaguar E vir com a máscara de tratamento Por cima Ou dá pra usar ele Enxaguar E depois usar a máscara de tratamento Que ela traz o condicionamento Mas mesmo assim Gente Ele é bem condicionante Aqui na sua formulação A gente encontra A gente encontra nada É silicone patente de L'Oreal Que não dá pra ver Que coisa gente Tem uns ácidos aqui Que não são ácidos Que vão alisar cabelo São ácidos somente Para trazer esse selamento De cutículas Silicone Que traz essa emoliência Para os nossos fios Mas é um silicone insolúvel Que seria aí liberado Para a técnica No e low pull Encontramos o resveratrol Que é esse ingrediente Antioxidante E depois temos aqui A patente Que não dá pra gente saber A fragrância É uma fragrância Bem gostosa Que lembra um pouco Limão Com iogurte É um cheiro bem gostoso E aí você pode Depois disso Utilizar a máscara De tratamento Para potencializar Foi o que eu fiz E depois que eu Peguei esses itens Para resenhar Eu já usei Uma, duas, três, quatro Aí eu falei Meu Deus Por que Deus Por que eu demorei Tanto para trazer Essa resenha Não é mesmo? A máscara tem uma textura Deliciosa Ela é bem gelatina Sabe? E aí você aplica Nos fios E você sente Muita emoliência Eu sinto nutrição Eu sinto hidratação Sinto um cabelo Muito sedoso Aqui na sua formulação A gente encontrou Amodimeticone Que é um silicone amínico Para cabelos danificados Ele é essencial Encontramos também aqui Cera de candelila Glicerina Que vai trazer hidratação Para os nossos fios O resveratrol E é uma formulação Liberada para a técnica Low pull Se você é adepto da técnica Você vai curtir A máscara de tratamento Se você não é adepta De técnica nenhuma Você também vai amar Eu não sou adepta De técnicas mais Eu continuo informando Aqui para os meus seguidores Que são adeptos E aí depois que você aplica Você deixa aí Um tempinho de pausa De 3 a 5 minutos E enxágua E aí depois do enxágua Eu sinto um cabelo Super nutrido Sedoso Macio Gostoso E aí chegou E aí chegou uma das minhas Horas favoritas Que é do finalizador 10 em 1 Esse aqui é o light 10 em 1 Que é protetor térmico Até 230 graus Traz brilho Um toque leve Uma suavidade Um desembaraço Hidratação Ação anti quebra Antipontas duplas Antifreeze E para mim Sabe o que ele me lembra muito? O Redken 25 Benefits Ele traz esse sensorial Desse produto da Redken Que é altamente condicionante E aí eu aplico com o cabelo Úmido Seco E depois eu fiz aqui Os meus cachos E gente Não preciso de mais nada Não preciso de mais nada No meu cabelo Porque o cabelo fica tão bonito Ele fica com uma cor Tão vibrante Parece que o preto Eu pintei né Pois é Mas não é a cor natural Do meu cabelo Mas o azul O azul tá recém pintado mesmo O azul Ele fica tão vibrante Ele fica tão bonito O cabelo fica assim Tão nutrido Eu sinto Redução de frizz Redução de pontas duplas Cabelo selado Nutrido Frizz controlado É um tratamento assim Completo Gente E a fragrância Desse finalizador É uma delícia também Ela tem esse quesinho De iogurte Ele tem uma textura Super leve Ó Aplico na mão Ele praticamente some É tipo uma aguinha Muito leve E gente Que aguinha milagrosa Eu acho que o nome dele Tinha que ser água milagrosa Porque a textura Que o cabelo fica É divina Ele tem uma coloração Puxada ali Pro amarelinho Achei que ele podia ser rosinha Mas não Ele não segue a cor Dos itens da linha Ele é meio amareladinho Mas ele não amarela os fios Pode ficar tranquilo Se você é loira Se você tem cabelo descolorido Se você é grisalha Ele não vai amarelar os fios Tá certo E aí depois de finalizar Você ainda tem opção De usar algum óleo de L'Oreal Como as pessoas Perguntam bastante Eu vou usar o Absolute Repair De L'Oreal Que é um óleo Que veio numa embalagem maior E ele também tem um tratamento Dez em um E a textura dele é maravilhosa A fragrância Continua a mesma Deliciosa E traz mais brilho Sedosidade Pro meu cabelo Gente Cabelo poroso Cabelos que fazem uso De coloração Ah não Gente Vocês tem que uma ver na vida Que Deus permita Que vocês possam utilizar Esse tratamento Porque que coisa maravilhosa E olha que essa é uma linha Que as pessoas não ligam muito pra ela Ah Vitamino Color Não sei o que Deixa ela pra lá Tem outras linhas mais potentes Mas se engana Quem acha que é assim A embalagem rosinha Ah ele é fofinha Ela não entrega nada Ela entrega tudo Ela é L'Oreal né gente Ela é L'Oreal E ela vai trazer Tratamento profundo Fios extremamente selados E um cabelo Maravilhoso E olha Eu defenderei A Vitamino Color Até o final Gente Será que eles vão reformular Essa linha Eu tô sentindo assim Que ela tá meio abandonada Tô sentindo que somente Trocaram as embalagens E que não fizeram Muito comercial dela Então assim Vamos aguardar as cenas Dos próximos capítulos Mas enquanto ela existir Eu amarei ela gente Ela é maravilhosa Tratamento que dá Pra você fazer na sua casa E que vai trazer Alta performance Aí pra todos os tipos de cabelo A única coisa que eu tenho É reclamar dessa linha Além do preço né Óbvio Que é L'Oreal A gente tem que reclamar do preço Porque barato não é Eu sou rica Mas é que a fragrância dela É uma fragrância realmente Muito suave Que não fixa muito nos fios Embora a gente use O acidificante E embora Os itens da linha Tenham um pH Ali levemente acidificante Também Pra trazer selamento de cutículas No meu cabelo Ela não fixa Se você tem um cabelo Que já fixa a fragrância Com facilidade Essa aqui vai fixar Mas eu acho que como Ela tem ali notas mais voláteis Um ácido Um limãozinho Um frutado Uma gelatina Uma coisa mais floral Como é uma fragrância Como é uma fragrância que no final Ela é muito suave Aí realmente tem que ter um cabelo Muito selado Pra fixar Fora isso 10 de 10 Eu amei o resultado Eu tô amando testar ela Pra trazer resenha aqui pra vocês E pra quem quiser adquirir essa linha Eu vou deixar aqui no box de informação O nosso cupom de desconto E se você também Ama essa linha Se você já testou Ou se você nem nunca ouviu falar Nem sabia que L'Oreal tinha essa linha Deixa aqui embaixo nos comentários Me fala se foi uma surpresa pra você Ou se você já usou e amou Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Fiquem com Deus Beijo Até o próximo vídeo Tchau, tchau